Bom pessoal, esse é meu alto-falante da Bomber Attack Vamos ter o nosso amigo Rai Lanson, o áudio tá meio bugadinho Mas ele tá falando aí sobre Eu, que eu dei a dica Sobre o alto-falante Pra fazer o vídeo, que o meu tá chegando aí E pra quem tá com saudade do touro Eu tô aqui e eu também vou usar Esse canal pra fazer como antigamente Falar vídeos de internet, vídeos do meu dia-a-dia Vídeos de alto-falante Como todos os outros E pra quem diz, cadê o touro, cadê o touro Tá algum problema na internet Mas já tô de volta gente, tá bom E, pessoal Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês, tá Espero que vocês estejam bem É aquilo que eu sempre falo, cara Vocês tem que correr atrás Do sonho de vocês, beleza E esse é meu sonho e eu tô realizando mais um Nosso amigo Helios Mar Quem indicou esse vídeo aqui Eu vou comprar, vai chegar em janeiro Logo logo vai ter vídeos aqui O sonho do nosso amigo Helios Mar Tamo junto aí Pessoal que gosta do Atrac da Bomba Estamos aqui, né, com 3.000 Acabei de abrir aqui, ó Mercado Livre, tá? E tamo aqui com Um Atrac 3.8 Né? Vamos rasgar aqui de qualquer jeito Eu tô doido pra ver esse bichão E pelo jeito, pelo peso da caixa Não é qualquer coisinha não, tá? Não é qualquer coisinha não Tô te falando O negócio aqui é bruto É bruto Ah, mas você é muito Muito, como é que se diz? Você é muito exigente Cara, a gente trabalha É pra gente realizar nosso sonho E se não for pra ter o melhor A gente não tem o melhor Entendeu? Vamos dar uma olhada como é que vê aqui Eu pedi o azul e o segundo eu pedi preto Cacete, bem embalado Então, tá aqui Meu amigo, eu não sei nem como dizer O tamanho e o peso disso Cê tá de brincadeira Meu amigo Para com isso Deixa eu dar o detalhe aqui pra vocês Olha o acabamento Realmente a Bomba e a Trac Me surpreendeu, tá? Calota bem firme Deixa eu ver aqui como é que tá a maciez dele É, tá um pouquinho duro Mas também a resina não tá quebrada, né, pessoal? Eu vou virar ele aqui e mostrar pra vocês como é que é Eu confesso que eu fiz um pouco de força Cacete 3.8 1.900 Top demais Em breve mais vídeos sobre eles aqui no canal, beleza? Então Já segue a gente aí, tá? Esse foi apenas um unboxing Depois eu vou mostrar ele funcionando Certo? E aí E aí E aí E aí Obrigado.